Corrorosa! Oh my corrorosa! Eu acho que é horrorosa! Eu acho que é horrorosa! Eu também! Sweep boy! Pera que sai, Sweep de Tiago O homem tá na saga aí, viz Mas não é do Whip, não é do Fibon Hard, boy De Tiago é do Whip Ixi, sai fácil aí, ó Olha! Ah, vacinada! Olha, vacinada! Ei os, boy! De prima, viu Tiago Novi já mandou o Whip dele Ah! É perna de alicate, Tiago, boy Manda e Sweep! Uh, teu pé Eita, ei os, mandou o Whip na base, boy Quer dizer, na Sweep! Uh! Uh! Ei os, boy! Uh! Uh! Esse pé bochecha, boy Esse pé bochecha, boy Deixa em queda, mano Vai sair agora, mano Trava, travadão, boy Uh! Demorou, mas saiu, mano Agora o Robin vai mandar que ele tá tentando aí, viz Tem que ir, velho 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 Vai mandar o Fibon Hard Olha, o braço tá indo de mal a pior, galera Infelizmente, eu acho que eu vou ter que me aposentar na bike Olha, vai roubar de robinho Um momento, vai roubar de robinho Olha o meu, boy Uh! 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 Doce, boy Ei! Ei! Foi eu que desafiei o Robin mandar essa, mano Praíse agora, praíse, praíse Ixi! Vai, homem Vai demorar, velho Vai ficar alugando você Paíse é mais fácil Oxi, olha Eu tô sem bike Olha o jeito que eu tô, boy Tô desarrumado Nem de bike eu tô andando Tô com o braço ruim Olha, vou tentar só cinco Só cinco Homem, sai fácil aí, homem Enquanto tu tentar o primeiro e ver que dá pra mandar Tu vai querer todas Ah, vai sair fácil, mano Muito fácil Muito fácil Difícil é equilibrar o fim, mano Olha Ah, tá fácil, mano Uh! Acaba disse que ia ser mais difícil e mais fácil De terceira Mas só o fim, mano Difícil é o fim, mano Olha, ele vai ensinar o treino de tríceps aí, viu Cês quiserem saber o treino de tríceps aí, pra ficar estourado igual a Decadeca, ó Comenta aí, boy A gente vai ensinar pra suíte, viu, boy Bota um like, boy Olha, Thiago vai clipar esse sweep hoje, boy Hoje Hoje é o dia, clipado, boy Nos pedal Nunca clipou o whip, Thiago Nunca? Nunca Hoje ele vai clipar Hoje o whip tá fácil Tá catando Hoje vai ser nos pedal, viu Comenta aí se vocês acreditam Vai dar certo E o whip? E o whip? Nada ainda? Nada ainda Bora? Tiago vai clipar um whip Só de prima, boy Só de prima Sem cortes É agora, filhoto Olha aí, Thiago Testou o banco, viu, boy Homem Homem Como é, homem? Olha o tamanho do negão, boy Vem, ô É uma música, boy Cadê o tríceps? Copyright Olha o tríceps do garoto, boy Cê é louco, hein? Eita miséria, boy Como é que vocês querem aprender o treino de tríceps desse cara, boy É assim, ó Olha o seu Pedro aí trouxe presente aí pra gente, ó Isso é meus equipamentos Vixe, boy Tu não é o papai do meu Equipamento de nordestino é assim, é umas buchas dentro de um saco Mas prova, né, já Ó Mas, irmacinho, usam equipamentos Equipamentos que salvam vidas, boy Ei, ô Suíta aqui, mano Vem cá que me ensinam, mano Vem cá de jet Ih, ensinam errado, boy Oi Vem cá de jet vai passar a base logo pra ele, ó E aí, ô Se Isso Pai nem paro, olha aí Eiyose boy Eiyose Ae boy A boa, a boa filhado Uh, bora, bora Vai sair Ae, aceita Uh É Gui, lançou no hands Cala a boca galera Ae boy O galico estragou o vídeo de Decai Eu ia mandar pra ele postar no Instagram o galico gritando boy Very easy hein You win Olha, olha, olha Vai pegar o clipado Vou tentar, vou tentar Ou se ele vai pegar o clipado Trazendo banco não, naquela merda Naquele banco Puto batuloso Tu vai pegar clipado Como ele vai quebrar o banco Vai daí com essa merda Também o do Real Madrid Eiyose que Jordaneu eu uso no trabalho Deu certo Ei, use proteção Quando o cara não usa, olha Isso aí é chanha, amigo Vai rir Cadê chanha na pele feia Sai daí Sai daí Onde é que tem chanha aqui, homem Eu com 32 anos Cadê chanha? Pega Boy, o galico está daquele jeito, boy Tem que eu dar tricô Que chupim Que chupim é essa? Uma pombinha Uma pomba do negão Aí uma pomba do negão Olha o jeito, boy Uma pombinha do negão Tem que morder as peixes, pô Tem que morder as peixes Aí, ó Robinho agora vendeu um banco Para o Tiago novo Zero, boy Ainda dei aquele Ainda dei esse de volta, ó Tudo engraxado Tiago botou 100 E esse banco aí Nesse Nesse aqui de Robinho, diga aí, boy 100 conto e espanco Como é que valeu Se for um golpe Opa Eiyose, boy É um zumbi, eh Isso é para o Tiago clipar o hip hoje, viu Quero o hip clipado Clipado assim, ó Clipado, boy Bora, bora, bora O Tiago vai estigar Eu vou pagar também, ó E o banco do cara Está satisfazendo Já deram o like? Deu um sorriso, boy Um sorriso Dá like, se inscreve, Comenta e compartilha Eiyose, mais um vídeo Mais um dólar, boy Acabou o vídeo Pelo bombado Cuida Eiyose, boy Eiyose Eiyose Esse homem está cedendo Tiago Faraz Patrocinador forte do canal, boy Um momento Se vai sair o hip clipado, boy Um momento, hein Eiyose Quer que eu comece, é Vou começar, boy Ixi É, valeu Miguel É nóis É, sigam o Planeta BMX Shop O Planeta BMX é a melhor noja do Natal, boy De Natal, é? De Recife Do Brasil Eiyose Segundo pé Tá quase Tá quase Olha o pé Não quer, boy Ele pega Eiyose, boy Vocês estão vendo Eiyose 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 Quase Eiyose 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 Eu acho que valeu Eu né Amor da vida do Manel, boy É o raposo Eh É o pastor raposo Eiyose 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 Olha, você vai desistir pra todo mundo ouvir. Hoje eu desisto, mas da próxima... Quarta-feira, é? Quem sabe, né? Quarta-feira sai, comenta aí. Felizmente, pelo menos o Robinho pegou um. Estigou o Robinho, ó. Pegou um bem mais ou menos, mas saiu. Comenta aí se valeu. Uau, galera! Ah, porra! Ainda desviou dos caras, boy. Eita, se acha, boy. Eita, se acha, boy. Esse tempo escorou, meu irmão. Deus, os velhinhos, você disse, mano. Os velhinhos, velhinhos. Velhinho, Galego. Macaco tá bom, agora velhinho, boy. Vem lá. É com essa, pra você? Não pega mais fácil, que puxar a moto. Que merda é isso, boy? Eita, bagunçou, boy. Acabou com... Eita, boy. Tocando a Pablo, boy. Deixa quieta. Eu explodir, boy. Viu aí? Eita, foi um bíblio, boy. Eita, eu... Olha o mijão aí, ó. Eita, eu... E que mijão, boy. Ei, boy, deixa de falar isso aí no meu vídeo, boy. Pablo Vittar é ela. Ei, teve não tocou aí, teve aí. Foi que dia sábado foi na arena? Pablo Vittar? Foi. Olha aí, a gente fez uma homenagem aí a ele. Tô botou aqui no meu canal, boy. Comenta aí se valeu a pena. No final, mente, boy. Tá falando de Rick, né não, boy? É, com certeza. Falou de mente, boy. Demorei bem uma hora pra pegar ela. É isso, amor. Comenta se for uma hora. Olha, e seu Pedro tá dizendo que mandou 15 hard aqui agora. De prima, de prima. 15 seguido, né? Do lado de cá e do lado de lá. Ele disse que mandou 30 seguido. Foi de um lado de cá. 15 de cada lado, diga aí, boy. No baixo. Tu acha que ele pega agora de prima, eu gravando? Bota fé, Rubo, tá fé no meu amigo. Pronto, vamos ver. Se você errar... Eu vou escolher esse que você disse que é o mais ruim, esse lado aqui. Se você errar, sua mentira vai cair por terra, boy. Pode errar não, viu? Eu ouço, boy. Pior ainda. Se errar, escuta Pablo Vittar. Seu amor, me pegou. Será que ele pega? Tô na torcida aqui, mano. Olha, mano, já tá na torcida de novo. Tô na torcida. Reioce, boy. Olha, foi um. Vamos ver se tá os 15, viu? Reioce. Esse errou. Aí tem que mandar 15. Mas valeu, valeu, viu? Valeu. Pegou. Olha, o galo que já mandou 30 hard. Ele vai mandar 15 agora pra finalizar o V. Não, 31, né? Mas agora ele vai fechar os 15. Comenta se sai 15 hard aí. Vai. Começar agora. Vai, 45. Pra acabar o vídeo, 15 hard. Na verdade, vai ser 14, que já foi um. Então, comentem energias positivas. Se você pegar os 15 de prima, eu vou buscar a garrafa d'água lá, mano. Vai. 15 de prima vale mais que isso. Vale mais que uma garrafa d'água, mas ele não bebe outra coisa, só água. Foi um já, falta só 14. Não, não foi, não foi, mano. Virou a morte. Eu vou deixar esse erro, mas ele vai pegar os 15, viu? Falta 14. Ó, vou cortar todos os erros. Botar só os acertos. Tem que ficar maleável, né? Não ficar muito longo. Vai. Falta 14. Olha, falta só o PT. Só 13, viu? Ei, eu tinha torcendo o pé. Ei, mas... Diga aí, mano. A pega que saiu, mas ainda rodou o hard, pô. O galer que pegou a base. Olha, falta 12, viu? Ó, galera. E eu vou mudar os ângulos da filmagem pra vocês dizerem que eu não tô editando e botando nos que ele já mandou. Ó, e falta 11. Ó, falta 10. Falta 10. Ó, falta 9, hein? E de suíte, boy. Valeu esse, comenta. Eu acho que não valeu, não. Falta 9 ainda. Uh, falta 8. Mudar a borda, ó. E o galer disse que agora vai ser rápido. Chama. Falta só 8. É, é melhor mesmo, viu? Ó, falta 7. CR 7 agora, viu? Ó, hein? Só mais 6. Uh! Só mais 5, viu? Uh! Só mais 3. Uh! Falta 3, hein? 2. Falta 2. Uh! Falta 1, boy. É o último. É com o Ralph Keb, boy. Uh! E aí, ô! Ei! Fácil, fácil. Aí, ó. 15 hards. Pelo menos é... Eu mandei 45. Eu disse que tinha mandado 30. 15 de um lado, 15 de outro. Eu estava sozinho, concentrado. Aí disseram que era mentira. Era mentira, boy. Ele disse que mandou seguido. 30 hards. Aí eu disse, não. Mentira. Aí depois disse, não. Errei um ou outro. Aí, tal gente estava mentindo, boy. Mas pegou aí 15, ó. Pegou 15. O Ralph Keb aí foi no estilo. Valeu, mano. No estilo. No estilo. No estilo. No estilo. No estilo. Tem que ser assim, boy. Como tem de ser, boy. Eu faço. Boy, está aprendendo hard aí, seu peito. Está aprendendo. 43 anos amanhã. Pegou meu presente. Amanhã, é? Meu presente melhor não. Ixi, boy, amanhã... Sabendo agora, amanhã... Não tem que comer pizza, não. Ei, diabo de pizza. Vamos para o sal e braço amanhã, galera. Vai, não. Por que, amor? Vamos comer fruta. É, sal e fruta. Sal e fruta. Sal e galinho, vai ser boleão. Nossa, conversa desse miserável. Dá like, se inscreve, comenta, compartilha. Espera aí que esse cebolo está querendo me atrapalhar. Meu amigo, apareceu no vídeo. Mandei um barispinho. Minha baixa está com o meu furado. Minha baixa aí, galera. Não mandou um bar suíte, não, no meu... Mandou, doido. Mandou, eu gravei. Eu gravei um bar suíte dele, mano. Esse bicho está por fora. Eu gravo tudo, boy. Dá like, se inscreve, comenta e compartilha. Mais um vídeo. Mais um dólar e joda aí mandar um bar para acabar. Se não for de prima, boy, eu acabo o vídeo. É de prima. Cheguei.